Te avisei, né? 2018 ia ser o que? Sarnova, hum, é Sarnova Hoje tá proibido dormir sem transar Se tu queres parecer, esse é o lugar Quem não bebiu vai beber, quem não fumou vai fumar Quem não fudiu vai fudir, quem não gozou vai gozar Traz um chá que faz fumaça que eu quero chaparra Eu sou daquele bom Só os que jogam a fumaça pro ar Oi numa onda muito louca, ela quer combate toda hora Oi, dá um puxão, para, prende, solta Oi, dá um puxão, para, prende, solta Enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Oi, dá um puxão, para, prende, solta Oi, dá um puxão, para, prende, solta Enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Oi, enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Tô sentando e ela vai, devagar encaixar Tô sentando e ela vai, devagar encaixar Enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Doida um pro chão, para, prende Solta e dá um pro chão, para, prende Solta enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Enquanto a fumaça sobe, tu senta na piroca Enquanto a fumaça sobe Hoje tá proibido, dormir sem transar Se tu queres parecer, esse é o lugar Quem não bebiu, vai beber Quem não fumou, vai fumar Quem não fudiu, vai fudir Quem não gozou, vai gozar Traz um chá que faz fumaça Que eu quero chaparra Eu sou daquele bom Só os que joga fumaça pro ar Foi numa onda muito louca Ela quer combater toda a hora E dá um pro chão, para, prende Solta e dá um pro chão, para, prende Solta enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca E dá um pro chão, para, prende Solta e dá um pro chão, para, prende Solta enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca Enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca Sentando ela vai Devagar encaixar Tô sentando ela vai Devagar encaixar Enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca E dá um pro chão, para, prende Solta e dá um pro chão, para, prende Solta enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca Enquanto a fumaça sobe Tu senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Ah, 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 ah Ah, 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 ah